Olá pessoal, de volta aí com o nosso canal de variedade do seu Wilson, estou passando aqui na marcenaria improvisada do meu irmão para testar uma maquininha nova que ele comprou, que é essa policorte da marca WONDER, ela é bem mais compacta, ela é menor, em relação às profissionais que eu vou mostrar agora, você vê a diferença de tamanho, mas para gente que faz pequenos serviços e que trabalha como hobby, atua como hobby, essa é excelente, ela tem um disco aqui de 10 polegadas e ela faz a mesma operação que a profissional faz, só que em escala reduzida, então a gente vai demonstrar um corte aí, ela tem a opção também de você inclinar o disco e cortar até 45 graus, vou mostrar, você pode cortar em 45 graus, você regula também a posição que você, em relação à sua mesa, tá vendo? E ela, o corte dela, ela tem um, ela, 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 ela suporta até 10 centímetros, tá? Mas você pode estender esses 10 centímetros para 20 centímetros cortando inverso, então a gente vai mostrar aí como se se corta isso aí, só para fazer uma demonstração. Percebe que o corte é bem, bem reto, fica um corte perfeito. Agora a gente vai cortar uma inclinada, 45 graus. Olha, tá vendo? 45 graus. E percebe que ela tem essa proteção como todas tem, porque isso daí é para a segurança do operador, tá? Então, assim, para, para dificultar ao máximo o erro do operador. Então, a proteção, ela, ela, ela sobe quando você vai cortar, ó. Aí quando você termina de cortar, automaticamente ela desce e protege a serra. Então, percebe, ó, é uma compacta, ela é mais barata que a profissional, para, para, para pessoas que, igual, que trabalha na área de marcenaria como hobby. Como hobby, ela, ela funciona bem, tá vendo? Ó, corte. Ó, aí, ó, para você fazer canto para 90 graus, ó, você viu que fica bem perfeito. Legalzinho, bem certo, ó. E fica aí a dica, ó, pessoal, uma máquina de boa qualidade, dessa marca. Eu estou citando a marca, não vou ganhar nada com isso, mas eu vou citar essa marca, que se vocês quiserem comprar da Wunder, que é uma marca muito boa, e um preço acessível, e para pequenos serviços, tá? Fica aí a dica, se gostaram, curta, dê like no meu canal e até a próxima. Valeu, pessoal! Tchau! Tchau!